A gente tá animado pra estreia do novo filme do Batman, e aqui nesse vídeo a gente vai comentar sobre aquela que provavelmente é a maior referência de HQs pra esse novo filme, que é a HQ Batman Ego. E o próprio diretor Matt Reeves, ele comentou que essa HQ, ela é assim, a maior inspiração pro filme de Batman, justamente por trazer essa discussão ali do herói com o lado mais sombrio dele. É, muita gente achou isso uma surpresa, porque muita gente imaginava que essa HQ aqui, ó, Batman Ano 1, seria a principal referência pra esse filme, porque essa HQ, ela realmente é uma ótima referência pra uma história de origem do Batman, né? Não tá totalmente descartada ela como uma referência, mas a gente já sabe que Batman Ego é que vai ser a principal referência do filme. Então bora comentar aqui tudo aquilo que a gente achou dessa HQ Batman Ego. É, que foi uma HQ que foi lançada no ano de 2000, e foi escrita e ilustrada pelo Darwin Cook, que aliás ganhou vários prêmios Eisner. E o próprio Cook, ele descrevia ali que o pensamento dele era como se o Batman e o Bruce Wayne sentassem pra bater um papo e discutir sobre tudo aquilo que eles fazem. É, uma HQ muito maneira, ela já começa ali numa cena de perseguição intensa, em que o Batman tá atrás do Coringa e atrás ali da gangue dele também, né? É, ele consegue prender o Coringa, mas em um momento ali ele persegue um dos capangas do Coringa e salva o cara que tava tentando se atirar de uma ponte. O capanga aqui, que é o Buster Snips, ele falou que ele mesmo resolveu matar a esposa e a filha pra elas não caírem nas mãos do Coringa. Essa cena é muito tensa e logo depois dele contar isso pro Batman, ele acaba dando um tiro na própria cabeça e acaba acabando com a própria vida. É, isso dali já é suficiente pro Batman enxergar aquela experiência como um ponto pra ele começar uma reflexão sobre o papel dele mesmo em Gotham City. E aí ele acaba voltando ali pra Batcaverna super chateado, assim, e lamentando muito tudo aquilo em vão que aconteceu ali naquela cena horrorosa. É, e ali na Batcaverna é que o Bruce Wayne vai ser confrontado com o alter ego dele, que é o Batman. E o tempo inteiro ali a gente acaba vendo essa discussão ali entre o Bruce Wayne e uma figura muito assustadora do Batman. É, eles passam a discutir ali qual é o papel do Batman nessa luta insana contra o crime em Gotham, né, que o Batman se impôs. E aqui nessa discussão a gente acaba vendo alguns questionamentos muito legais, assim, do tipo, será que vale a pena mesmo seguir, assim, nessa luta contra o crime? Será que o papel do Batman é realmente relevante pra cidade? É, tem um questionamento ali que ele traz também que será que os super vilões ali, o Coringa e o Duas Caras, por exemplo, eles são uma resposta à existência do Batman em Gotham City? Ou será que eles surgiriam de qualquer forma na cidade? E a HQ, ela traz bastante essa discussão ali dessa dualidade do Batman, que tenta trazer ali esperança pra Gotham City, mas também uma representação do medo como o Cavaleiro das Trevas. Aqui a gente vê o Bruce com um peso grande ali, difícil de carregar. Ele sente ali que o dever dele, a promessa ali que ele fez de proteger Gotham ali, tá em conflito com as ações que ele precisa tomar pra que essa paz aconteça. E é aí que ele se distancia e rompe cada vez mais o Bruce do Batman, na esperança ali de sentir menos peso nas ações que o Batman toma. Mas ao mesmo tempo que ele sente ali que justamente por essa ruptura, tudo aquilo que é vinculado ao Batman acaba assombrando ele de uma forma muito pesada. E ele carrega ali em forma de culpa, dor e sofrimento. É uma coisa que eu achei muito legal aqui na HQ, que a gente vê bastante como a vida do Bruce era muito feliz ali morando com os pais na infância. E aí é no momento da morte trágica dos pais, do Thomas e da Martha, é que ele começa a despertar esse lado mais sombrio dele a partir do medo, né? E é muito legal como a HQ aborda, assim, a origem desses sentimentos todos. A primeira vez que ele vê a morte de perto do paciente, do pai, ou então quando ele começa a entender alguns sentimentos contraditórios, como, por exemplo, o choro de alegria. É, o Batman já morava dentro dele ainda em formação, né? Foi a perda dos pais, a maior tragédia da vida dele, que alimentou ao longo desses anos esse Batman por não aceitar o que aconteceu. Quando adolescente, ele foi se afastando das conexões emocionais e desenvolvendo esse lado silencioso dentro dele, que acabou ali explodindo em vingança na caçada contra os bandidos pra tentar reprogramar o que aconteceu com os pais dele. E foi a construção de quem ele é, como o Bruce, o cara ali que é um filantropo, excêntrico e sozinho, e o Batman, o caçador de bandidos. Dele ali como um todo complexo, né? E no filme ali, o Matt Reeves comentou também, no filme The Batman, que essa discussão, ela não vai ser muito literal. Provavelmente a gente vai ter ali um Robert Pattinson um pouco mais introspectivo, assim, então vai ser muito legal. É, provavelmente a gente vai ter uma abordagem mais psicológica da figura do Batman, né? E eu espero também a gente ver como ele enfrentando os vilões ali de Gotham City, ele vai repensar também o papel dele na cidade. E outros filmes com essa pegada psicológica também, tem a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan e o Coringa do Joaquim Phoenix. A gente vê que no cinema, esses filmes com pegada psicológica dão muito certo. E na HQ, essa discussão interna do Bruce acaba corroendo ele por dentro, né? E a única solução que ele acha é negociar diretamente com o Batman. Ele, o Bruce, ele precisa assumir a responsabilidade e a culpa das ações dele ao assumir o compromisso dele com o Gotham City. É, já o Batman, o papel dele é ser não só aquele símbolo de terror e medo pra cidade, mas ser um símbolo de esperança também pra Gotham. E a HQ se chama Ego, né? Por acaso. Já que ela passa ali o tempo todo trazendo o Bruce em interação com o alter ego dele, o Batman. Mostra o Bruce representando a interação dele com a realidade e de acordo também com os valores morais da sociedade. Diferente do Batman, que representa os desejos mais obscuros dele e os instintos que ele tem. E o Ego é justamente o equilíbrio dessa personalidade. Inclusive, se utilizando ele de mecanismos de defesa pra harmonizar os desejos com esses valores morais. E é aí que o Bruce e o Batman conseguem se integrar. Aí eles definem um limite entre os dois que é combater o crime sem matar. E tudo que acontece, assim, com a gente e a forma que a gente lida com o que acontece vai formando a nossa personalidade e quem a gente é. E por isso que a perda dos pais teve um impacto tão grande ali na formação do Bruce mais Batman. É, de certa forma ali foi justamente o lado Batman dele que fez ele conseguir seguir adiante, né? Motivando e fazendo o lado Bruce ter a resiliência necessária pra continuar a jornada dele, né? Em alguns momentos ali servindo do próprio inimigo dele, né? Quando ele se auto-sabota. E a gente vê o Bruce muitas vezes inseguro ali em relação ao papel do Batman em Gotham e recorrendo ali a alguns recursos internos do menino que ele foi no confronto com o lado Batman dele. E o mesmo menino que necessita de aprovação e afeto. A gente vê ali a figura do Batman sempre gigantesca, amedrontadora, já que ele representa os sentimentos mais sinistros que ele tem dentro dele e que ele tem dificuldade de aceitar. E é incrível ver que só quando ele entende que ele também é o Batman, ele também é o caçador de bandidos e consegue integrar tudo isso, é que ele consegue se livrar do peso de ser quem ele é. E eu achei a representação, toda a ilustração aqui de toda essa discussão nessa HQ tão bem feita, assim, que eu fiquei apaixonada. É, eu espero ver bastante dessa discussão no Batman do Robert Pattinson no filme e claro, bastante ação que é o que a gente espera de um filme do Batman. E agora a gente quer saber de vocês, qual a expectativa de vocês pro filme The Batman. A gente tá muito empolgado e assim, vocês já leram alguma HQ? Qual é a favorita de vocês? Comentem aí embaixo pra gente saber. Lembrem de dar um like aqui se vocês curtiram o conteúdo desse vídeo também. E pra quem quiser aproveitar pra ler também HQ Ego, a gente deixou aqui na descrição do vídeo o nosso link de afiliado com a Amazon. Então dá uma conferida aí no link. É, lembrando que quem comprar pelo link ainda ajuda o canal, né? E galera, fiquem ligados no canal também porque em breve, na segunda-feira, antes do lançamento do filme nos cinemas, a gente vai postar o nosso vídeo com análise sem spoilers, comentando tudo ali que a gente achou sobre o filme. Valeu aí galera e até a próxima! Tchau! Tchau!